E o São Paulo, do Zubeldia, que descontou toda a sua raiva no backdrop, onde os jogadores falam ali, né? Onde os jogadores dão entrevista, descontou toda a raiva dele, depois dessa derrota do Tricolor Paulista para o Galão da Massa. Dois para o Galo, um para o São Paulo, e tem lance polêmico de arbitragem para a gente abordar aqui no Canelada da Jovem Pan. Falei de Flamengo, falei de Palmeiras, daqui a pouquinho nós vamos ouvir também a palavra de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Abriu o jogo sobre o futuro dele, vai para o Palmeiras, permanece no Flamengo, já já, também aqui nesta edição do Canelada da Jovem Pan. Então já vai deixando o seu like, vamos todos juntos, eu estou nessa com o José Manuel de Barros, com o Fábio Piperno, com o Flávio Prado. Bora começar pelo jogo do São Paulo, derrota do Tricolor Paulista em Belo Horizonte. Dois para o Galo, um para o São Paulo, com polêmica de arbitragem. Torcedor do São Paulo está chateado nas redes sociais, reclamando ainda do gol marcado pelo Paulinho. Tem gente que reclama desse lance, que pede a anulação desse gol, que teria batido no braço do Paulinho. Já já nós vamos exibir esse lance polêmico no Canelada. José Manuel de Barros, Fábio Piperno, Flávio Prado. A análise do jogo, São Paulo sai derrotado de Belo Horizonte e o Zubeldia descontou toda a raiva dele ali no backdrop dos jogadores, onde os atletas passam dando entrevista na saída do campo. Ficou irritado o Zubeldia com essa derrota do São Paulo. Fábio Piperno, muito boa noite para você. Bem-vindo ao Canelada. Dois para o Galo, um para o São Paulo. Fábio Piperno. Boa noite, Pedro Marques. Boa noite aos colegas. Realmente uma grande rodada até aqui. Num exato momento em que termina o jogo lá em Salvador, o Botafogo bate o Vitória por 1x0 e se torna... Botafogo líder, hein? Novo líder do campeonato, ganhando o Palmeiras no critério de número de gols marcados. Mas, enfim, o São Paulo perdeu hoje num jogo difícil, um jogo mais ou menos parelho. O Galo, no primeiro tempo, teve, inclusive, esse gol aí bastante discutido, né? Que você mencionou. Mas, olha, Pedrinho, honestamente, eu vi o lance já umas 12, 15 vezes, talvez. E não consegui identificar o que seria o toque do Paulinho. Não vi a bola bater no braço dele. Portanto, eu teria dado o gol, sim. José Manuel de Barros, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. O São Paulo, que vou te falar, viu, Zé? No segundo tempo, mesmo com um jogador a menos na expulsão do Alan Franco. Hoje a gente tinha dois Alan Francos em campo, hein? O equatoriano pelo lado do Atlético e o zagueiro, né, argentino, pelo lado do São Paulo. Ele foi expulso, corretamente expulso. O São Paulo ficou com um a menos, mas, mesmo assim, continuou pressionando o Atlético. O Luciano teve a melhor das oportunidades, cara a cara. Um gol que não poderia ter perdido o Luciano. Mas é isso. Dois para o Galo, um para o São Paulo. José Manuel. Então, quanta coisa para falar desse jogo, né? Esse lance aí é inconclusivo da mão. Não dá para a gente afirmar 100%, mas me parece que resvalou. De tantas imagens que eu vi, parece que resvalou. Se a gente comentar a parte depois, vai render. Então, acho que o São Paulo não jogou para perder, não. É evidente, não jogou para perder. O futebol apresentado não foi para sair mesmo conformado com a derrota. E o Zubel Dia está certo em sair irritado. Porque pelo que fez o São Paulo, pelo que fez o Atlético, no mínimo o São Paulo deveria voltar com o empate. A expulsão prejudicou demais. O Atlético cometeu ali um erro muito perigoso, né? De tentar administrar a vitória por um gol de diferença. O 2x1. E não fosse talvez um egoísmo do Luciano. Foi fominha. Porque na finalização do Luiz Gustavo, a sobra era melhor para o Lucas fazer o gol. Ele estava de frente para bater com o pé direito cruzado. O Luciano entrou pela direita para bater com a perna esquerda todo torto. E ele praticamente, ele tomou a frente do Lucas para finalizar. E tirou o que poderia ser o gol do Lucas. Então o erro foi maior em não deixar a bola para que o Lucas finalizasse do que a finalização errada do Luciano. São Paulo para mim não merecia perder. O empate ok, tudo bem. Mas o Atlético Mineiro não é time ruim. Mas está mal. Não é um mau time. Mas está mau time. Nesse momento, não joga bem o Galo Mineiro. Flávio Prado, você que comentou esse jogo aqui na Jovem Pan. Ao lado do Nilson César, do Giovanni Chacon, do Guilherme Nápoles. Flávio, a atuação do São Paulo em Belo Horizonte. E o torcedor São Paulino, que até agora, né? Pede essa anulação do gol marcado pelo Paulinho nos acréscimos. O São Paulo, que fez com o Lucas Moura. Vargas também balançou as redes pelo lado do Atlético Mineiro. O gol do Lucas lembra até um pouquinho aquele que ele fez contra o Ajax, pela Liga dos Campeões, né? Porque um lance ali, um bate-rebate na área. Ele fala, deixa comigo. Faz aquele giro, bate no cantinho do goleiro do Galo. Mas deu o Atlético. Dois a um em Belo Horizonte, Flávio Prado. Olha, Pedro, boa noite. Boa noite a você e a todos os amigos do Canelada. O São Paulo não fez uma má partida. Desculpa. Não, não, que isso, que isso. O São Paulo não fez uma boa partida e não fez uma má partida. E durante todo o jogo a gente falava isso. O São Paulo, já quando virou o primeiro tempo, não merecia ter tomado o segundo gol. O São Paulo começou mal o jogo. Aí o Atlético faz o gol. Quando o São Paulo empata, ele muda completamente a situação da partida e passa a dominar o jogo. Passa a dominar. Merecia até ter feito um gol. Perdeu algumas oportunidades. Ferreirinha arrebentou pelo lado esquerdo jogando muita bola. O lateral do Atlético não deu conta em nenhum momento de marcá-lo, né? O Sarávia. Mas na hora da finalização ele errava ou ele não tocava a bola certa. Ele pecou na hora da finalização. Mas ele levava o São Paulo até lá. E aí saiu esse gol que já foi colocado aí por algumas pessoas. Foi um gol válido, por outras não. Eu não vi nenhuma imagem que a bola bateu na mão do Paulinho. Mas eu acho que o lance é inconclusivo. Aí vai pro campo. No campo ele não marcou. Então, acho que até o VAR não tem uma imagem absolutamente conclusiva. E aí o São Paulo vai pro segundo tempo. Quando tava melhor no jogo, de novo. Olha lá. Ela é. Vocês conseguem concluir nessa jogada? É, a gente tá analisando agora a imagem do lance polêmico de arbitragem... Parece que a mão mexe, né? Do Paulinho. Ao passar da bola, você vê que a mão parece que vem... Então, mas ela não é pra... Não dá pra você dizer, não. A bola bateu. Também não dá pra você dizer, não bateu. Então, Pedro, é difícil, é inconclusivo, vale o resultado. O que o árbitro resolve, o árbitro resolveu. Essa ilusão de ótica, mas a sensação que... Quando a bola tá na altura da mão, a mão vem pra dentro. É, eu sei... Então, porque ali... A tentativa de puxar, pra mim, resvalou na mão, depois... Se resvalou, tem que anular. Ah, mas eu não consigo ver e também não tô dizendo que não foi. O certo é que o São Paulo, mesmo com homem a menos, não foi pior que o Atlético. O Atlético criou boas oportunidades, o Milito faz um mau trabalho no Atlético Mineiro. Ele tem um time muito forte na mão, não consegue fazer o time render. E com um pouquinho de felicidade, o São Paulo teria pelo menos empatado, até com o homem a menos. Então, fala o quê? O São Paulo não mereceu perder, mas não consegue vencer o jogo e tem esse lance de polêmico, tem a expulsão. A expulsão, pra mim, é indiscutível. Cada vez que eu vejo a imagem, eu fico mais... Mas você acha que bateu? Eu tenho mais a impressão de que desviou na mão, sim. Resvalou na mão, depois na barriga. Evidente que se aparecer uma imagem mais clara, né, e desmentir, ok, eu vou admitir. Mas, assim, essa imagem que não é a melhor... O Flávio falou uma coisa durante a jornada, que pode ser o que aconteceu. O VAR ficou indeciso, falou, bateu, não bateu. O VAR pode não ter tido nenhuma conclusão e deixou o que o árbitro marcou em campo. Ele não chegou à conclusão de que bateu ou não. Porque aqui, eu acho que bateu, você acha que não bateu? Eu não tô dizendo que não bateu. Mas parece que nem desvalou. Pra mim, é inconclusivo. Eu não consigo ter... Eu não faria uma marcação baseada nisso. Eu faria pela minha sensibilidade. Foi o que o árbitro fez. Seria na mão esquerda. Ele deu gol. Ele deu gol. É, a nossa equipe tá aproximando cada vez mais a imagem. E parece mesmo que bateu... Mão esquerda. No braço. Ele vai ficando olhando pra direita. Não, não. Olha a esquerda. Ó, a bola, quando chega na mão, a mão vem pra dentro. Parece que a mão... Pode ser por causa da aproximação da imagem. Na mão esquerda do Paulinho. A gente tá aproximando cada vez mais. O corpo dele se movimenta depois, ó. O corpo dele se movimenta, né? Então... É muito difícil. Nossa, a esquerda eu não consigo imaginar mesmo. Na direita, talvez. Na direita, não. Na direita, pra mim, não. O certo mesmo, eu achei até que quando saiu o gol e depois a gente ficou na dúvida, se bateu na barriga. Porque o Paulinho também foi esperto, hein? Foi malandro. Porque o gol sai e ele faz aquele gesto, né? Barriga. Barriga. Mas tinha que ter... Isso que eu ia citar. Tinha que ter uma imagem de frente. De frente. E acho até que a transmissão não deu muita ênfase pro lance. Não mostrou muito o replay. Nem no intervalo, nem depois. A gente tá vendo agora por esse ângulo que é inconclusivo pra muita gente. Mas eu vi o toque na mão esquerda do Paulinho, tá? Eu, pelo menos, vi esse toque. Na transmissão, o Nilson e o Chacon também divergiram aí sobre o que foi esse lance, né? Não chegaram num consenso aqui. O Giovanni Chacon e o Nilson César. Eu não tenho maria nesse lance. Deu nem de um lado, nem de outro. Eu nem aposto que foi, nem que não foi. Sinceramente, Pedro. Eu iria pela intuição. E a intuição do árbitro foi que não houve nada. Então, ele mandou seguir. Realmente, um lance muito, muito difícil. Se na imagem, com replay e câmera aproximada, a gente tá discutindo aqui, imagina no campo, o árbitro. É muito difícil mesmo que ele tenha visto, né? E assim, e se o VAR não tem uma câmera de frente, uma câmera melhor, deve ter ficado com a mesma dúvida. E aí deixou valer a marcação de campo. A sensibilidade dele. Foi o que ele viu ali na hora e acabou. Deixou seguir. Não, e eu, inicialmente, eu achei, falei, não bateu mesmo. Foi só na barriga. Mas agora, revendo depois de, sei lá, 20 vezes, aí eu tenho essa sensação que resvalou na mão esquerda. O Gustavo Scarpa, que fez um excelente jogo, principalmente ali, né? Os primeiros 45 minutos. O São Paulo tava dando muito espaço pra ele finalizar. Foi uma finalização do Scarpa na entrada da área e a bola pega no Paulinho antes de entrar. Tanto que o gol foi validado e foi entregue ao Paulinho por conta do desvio. Piperno, foi perjudicado o São Paulo. Tricolor paulista na bronca com a arbitragem em Belo Horizonte, Piperno. Então, fala pro pessoal de São Paulo que nós estamos em quatro pessoas aqui na mesa e dois dariam, duas dariam o gol, outras duas não. E você participou da transmissão, então. E lá, mais um voto a favor entre o Chacon e o Nilson. Mais um voto a favor e um contra. Três a três. Então, como é que dá pra afirmar categoricamente que foi prejudicado? Um lance difícil, um lance que ele... no qual cabem várias interpretações. Se é assim e se tá tão dividido, como é que alguém pode falar, ah, o juiz acabou atrapalhando a gente, prejudicou, o juiz roubou, o juiz isso. Isso não é o tipo do lance em que cabe esse tipo de juízo. O Atlético Mineiro que é o décimo colocado. O São Paulo com essa derrota está na quinta colocação. Não deixa o G6, mas tem um jogo a mais do que Cruzeiro e Fortaleza, que estão ali na cola, com 26 pontos. Cruzeiro e Fortaleza é o São Paulo do Zubeldia, que hoje, mesmo com um jogador a menos, partiu pra cima do Galo, quase fez o gol de empate com o Luciano, a gente destacou aqui. O São Paulo até que merecia o gol de empate, Piperno. Achei até que o Galo ia partir em busca do terceiro, pra liquidar de vez a parada, que nada. O São Paulo que foi pra cima desse Atlético Mineiro do Milito. O Atlético Mineiro do Milito é... Dois técnicos argentinos, do jeito que você gosta hoje, hein? Dois técnicos estrangeiros aqui no nosso futebol brasileiro, Zubeldia e Milito. E, aliás, um outro técnico argentino conseguiu o principal resultado da rodada, que é o vôrvoldo técnico do Fortaleza, Flamengo do Maracanã. Mas o time do Milito é tudo, menos uma equipe confiável, né? O Zé até chamava atenção aí, quando eu cheguei, e falava, pô, o Atlético não tá jogando bem e tal, e não tá mesmo, e já a desculpa dos muitos desfocos, ela já não cabe tanto assim, porque o Arana já voltou, o Vargas voltou, então é um Atlético que vai se encorpando, mas continua jogando mal, e continua chorando, chorando demais. Aquele lance do... Um dos duas chances. Nossa, o Hulk perde a bola também, já é São Paulo, é um ataque, quase faz o gol, ele fica chorando, pedindo falta. Aí não dá, né, Zé? Não, ele tem mais bola do que isso. Eu tenho saudade daquele Hulk que arrastava todo mundo. Ele pegava na bola, era um terror pros adversários. Era imparável. Hoje em dia, não, ele pega a bola, vai com o carro, o tempo passa, né? E nessa idade aí, um ano já faz muita diferença, dois então. Então, mas assim, ele tá reclamando demais. Nossa Senhora, e brigando com... E se joga perseguido pela arbitragem, não sei se tá sendo perseguido mesmo ou não, mas ele tem mais bola do que isso. Se ele se concentrar em jogar bola e reclamar menos, acho que ele pode render mais, né? Mas não é mais aquele Hulk imparável, né? Porque quando voltou aqui pro futebol brasileiro, geralmente quando o cara, bom, volta, faz uma diferença, né? Você sente aquela diferença. E fez, né? Ganhou aquele título nacional, ganhou o Libertadores. Não, eu sente... Aquele Hulk era espetacular, né, rapaz? O adversário, quando viu o Hulk pela frente, falou, não, quem vai segurar? E ninguém segurava, né? Mas, como eu disse, o tempo passa, né? Mas ele podia reclamar menos, né? Isso dava pra ele fazer. E o Galo, eu falei há pouco, né? O Galo não é mau time. O Galo não é mau time. Está mau time. O momento não é bom do Galo. Mas acho acertada a medida da diretoria de manter o treinador, de manter o milito. E, assim, os jogadores estão voltando, mas meio em cima da hora, sem treinar direito. E chama a atenção como o time cai no segundo tempo, na parte final do jogo. Mesmo com um homem a mais, não conseguiu impor o ritmo, ir pra cima. Tinha um homem a mais, jogava em casa, ganhando o jogo, e não partiu pra cima pra decidir. Ficou administrando. E dando espaço pro São Paulo. Com a menos, o São Paulo tinha liberdade pra chegar e incomodar o gol. Quase, quase ali, se o Luciano tivesse deixado a bola pro Lucas, o Galo poderia ter tomado o gol de empate naquele lance. É, que poderia imaginar que o Cruzeiro fosse fazer um campeonato bem melhor que o do Galo. Exatamente. E agora, o Cruzeiro, no segundo semestre, promete ser um time diferente, com os vários reforços que estão chegando. Se reforçando, o Cássio hoje entrou no beat, foi regularizado, vive a expectativa pela estreia com a camisa do Cruzeiro. E o Atlético Mineiro, que voltou a vencer depois de três rodadas. Depois de três rodadas, o Galo voltou a vencer. Dois para o Atlético, um para o São Paulo, em Belo Horizonte. Dois para o Atlético, um para o Atlético, um para o Atlético,